Estamos aqui em São Paulo e ficaremos hoje, amanhã, 9 e 10 de agosto, em reunião com os presidentes do departamento, começando uma nova gestão. Temos um sentido de continuidade, mas com renovação. Os representantes são de todas as filiadas de todo o Brasil. Se na gestão anterior tivemos uma contribuição imensa, foi um dos pilares dessa gestão que passou, dessa vez nós vamos empreender mais esforços e temos certeza que os presidentes do departamento, com os seus membros, produzirão muitos documentos para os nossos associados. Além do que, temos também como objetivo que seja produzido também material para a população, para que o nosso site seja engrandecido com manifestações dos nossos departamentos. Do ponto de vista, precisamos estar mais perto da sociedade e nada como ter informações científicas de qualidade no site para as famílias brasileiras. e nada como ter informações científicas de qualidade no site para as famílias brasileiras. E aí 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 E aí